Tio, tem certeza que não estamos perdidos? Já faz umas duas horas que estamos andando nessa estrada de terra. Hum, lembro que o sítio é por aqui, mas não sei, tem alguma coisa estranha. Como assim estranha? Não sei dizer ao certo, Júnior, mas não me lembro dessa parte da estrada. É, as coisas estão estranhas mesmo. Você viu, tio? Você viu o quê? Eu podia jurar que três bruxas passaram voando. Bruxas? Júnior, será que a viagem está deixando você com sono? Daqui a pouco vai dizer que está vindo duendes também. Está olhando o quê? Nunca vi um duende, é? O pior é que o celular está fora de área. Nem temos como ligar para sua mãe e a Claudinha para pedir informação. Tio, é... tem algum rio por aqui? Sim, aqui do lado passa um rio bem grande. Por quê? Ah, nada não. Algumas pessoas da região até contam que aqui existem sereias. Adoro folclore. O que é folclore? Folclore é tudo aquilo que está ligado à cultura popular de uma região. As pessoas vão passando essas tradições, crenças e até superstições através de danças, brincadeiras e histórias, que chamamos de lendas. Ou seja, histórias com personagens e elementos que só existem na imaginação das pessoas. Tem certeza que não existem? Ah, tem um homem ali. Vamos parar para perguntar. Boa noite, amigo. Por acaso essa aqui é a Estrada da Floresta Encantada? Sim, professor. É aqui mesmo. Se o senhor andar mais alguns quilômetros para frente, chegará no seu destino. Ah, obrigado. E passe alguma coisa nessas suas espinhas na testa que estão inflamadas. Até mais.